E aí, satisfação total, Xamã E aí, 226, 226, 606, BPP, 6, 6, 6, 6 E aí, Xamã, E aí, Xamã E aí, Xamã E aí, eu vim aqui fazer poesinha O Che Guevara de Estados Unidos Quando conta a hipocrisia É tipo assim, me liga, quer me errar Me diga, o que tu sabe sobre Ernesto Guevara Assim que eu chego de forma bacana Isso é ritmo e poesia Eu faço a revolução urbana E foda-se o picar o cartel de Medellín Chego de um mundo assim Sem o som do sapatinho Que o início é o fim Eu vim aqui pra cobrar Uns querem ser Che Guevara Outros querem ser pado no escovar Eu vim pra libertar É me ensinar o escovo aí pra provar Vamos livrar do projeto livrar É pelos livros pela mente É consciente Entenda a sua corrente O bagulho é chapa quente Sou o Edu Ele se chama de verdade Não se chama o nome É e-mail Mas totalito é verdade O metrô não é todo Se liga, a vida é um sombro Tá ligado que por exemplo eu curvo e morro? Morre! Agora é agora! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, olha só parceiro Morrendo igual a inalcância Mas a grieta do esterpidador do futuro só tá com câncer Ai, parceiro Se liga, só foca Ai, tira o óculos e ajusta a lente pra ele Eu vendo a derrota É o MC chamado aqui no palco Independente, mano Cê sabe que eu fumo de assalto Ai, esse aqui é meu flow Esse aqui é o Che Guevara E é revolucionário no meu solo Aí, tudo que eu preciso saber Se liga só, meu mano E eu vou seguir meu proceder Aí, o chão E eu tô no palco Aí, eu venho pra cá Mas o meu nariz tá sujo de talco Aí, que que é isso, meu mano? Tu tá passado Eu faço meu rap, meu mano É sempre o meu legado Se liga só Acabo contigo Independente de mano É isso aí O rap é meu abrigo Balança a cabeça E hoje você adora a corda terça Se liga, meu mano Não esqueça Eu lembro que se chamaram o bagulho Já fui com culpa E já comi até sopa de entulho A base vina É isso aí, isso me inspira Tá tranquilo lá no Caxias? Já fui na lira Aí, meu mano E hoje é que eu me tiro Meu rap é fogo e tiro No rap eu sou o Robert Deliro Balança a cabeça, o menino Não acabou com a mão Esse chão Sem início da vida Na casa do Cristo Eu tô com chá Eu sou o Chava Tô de bar Meu tiro na tua nuca Eu sou o skateboard E hoje eu vou dropar Aquele pão de açúcar Aí, parceiro Eu tô na norte Se liga, meu parceiro É sempre o Stanek Mano, mano, é esporte Aí, se liga, só Esse é meu preto Sou ele que se chama Lembra de mim Conheca o terceiro milênio Até o ano passado Eu deixo o meu recado E é isso Na rua, no rap Eu posto o meu legado Aí, já Se liga, só Olha o meu cardápio Pra mim, tu é mais mesmo Do dia 20 do meu cardápio Aquele do Chava Se liga, parceiro Eu acho que você Bola sua cabeça Igual com as aves Que não sabe o que faça Se liga, só Hip Hop É isso aí, meu mano Tira a tampa do xarope Aí, sai neurose! Tem contato físico! Deixa ele empurrar, pô! Deixa ele empurrar! Aeeeee! Aí, chamão! Se liga só no palco! Aeeeee! Pode empurrar, pode empurrar! Porque a gente sabe que não doem final Então com certeza tu vai agudrar! A gente vai se empurrar, eu me afino! Se eu morro, vou para a obra E que eu me fico! E vou para a eternidade! Eu tô agora em combate, essa é a verdade! Feio pra caralho com um nariz gigante! Mas com certeza tenho consciência gigante! Não importa! Se o meu nariz tá com cor! Se liga mano, eu vou te dizer uma coisa só! Já te faremo mano! Se liga só! Procurador da tia, eu falo pros grandes que os meninos apagam pelo que sabe! Me importa o que tá na narina! Me importa a minha mente que ela tá cheia de rima! Tira sem comparação parada! Eu até queim pra caralho! Mas o chapa nunca responde nada! É tudo decorado! Se liga pra as porra! Na verdade a bíblia é impressionante! Se liga que é assim! Filho é um rastro! Hoje eu te dei um rastro! Tá ligado do céu! Te sacrificou desastre! Campeão do Mike Master! Só que tu não me engana ligou a ajuda de um milagre! Tipo assim que o quadro! Tu é índio! As índia! Chega a falar hoje eu revoluciono tipo Bolívia! É! É! É o momento! É o momento de decidir! Tá tudo na conta de vocês agora, rapaziada! Quem acha que se desenvolveu melhor? Meu parceiro disse! Cham para barulho! Quem acredita que foi xamã faz barulho? Xamã! Xam! Xam! Xam para a próxima e final!